Dia de manutenção? É isso aí! E aí, grecheiros e grecheiras, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de manutenção aqui pra vocês. A gente vai fazer uma manutenção, uma coisa que muita gente pergunta pra... né, quando nos encontra, né? Se o nosso toldo é útil. E a gente vai mostrar pra vocês aí como a gente monta e desmonta o nosso toldo. E a dica que a gente vai dar de manutenção hoje é que o toldo, ele também precisa de manutenção. Então, acompanha aí esse vídeo que tem muita dica legal. Bom, pra começar, o Charles vai tirar ele ali. Eu vou filmar mais de pertinho pra vocês verem como que a gente faz toda vez que a gente vai armar o toldo a gente faz esse procedimento aqui, ó. Bom, a parte externa aqui é... vamos falar um pouquinho sobre a manutenção e a sujeira. Olha a quantidade de sujeira que ele tá, ó. Seu preto, né? Na verdade, como um toldo... como um toldo... como um toldo aqui a combi tá toda suja, né? Mas... é... a gente vai desenrolar ele. Primeiramente eu vou armar mais pra vocês verem como é que funciona. Depois a gente vai mostrar pra vocês como é feita a manutenção dele, beleza? Bom, pra armar aqui é muito simples. Eu devo subir aqui na... Na lateral eu coloquei essa... esse elástico que eu venho desenrolando ele, ó. Enrolando aqui... Beleza. Agora eu pego... eu jogo... já começo a desenrolar ele. Desenrolei só um pouquinho, ó. Eu já tenho essas duas barras de ferro aqui, ó. Como é que eu faço? É... Essas barras de ferro eu coloco... esse... uma espécie de EVA aqui... nas pontas, né? Pra não machucar a luna ali. E... fica aí protegido. Pra quem tem curiosidade de saber como a gente fez, né? Toda a estrutura do todo... nós mesmos que fizemos. A gente tem um vídeo que tá passando um card aqui em cima, se você assiste pelo celular. Se não, vai tá... passando em algum lugar aqui na descrição desse vídeo. Vai ter certinho lá... o vídeo que a gente mostra como a gente montou essa estrutura aqui. Então, beleza. Com essas duas barrinhas, eu coloco uma aqui. Uma aqui. a outra aqui atrás. E... continua aqui... desenrolando... todo esse todo. Pra fixação dele, ó. Tem um furo aqui, ó. Tem um furo bem aqui. Encaixou, ó. E lá atrás, eu faço a mesma coisa. Encaixa também. Mas... como a gente vai fazer uma higienização nele, não... não... não vai ter como deixar ele armado, gente. Vai ter que soltar ele aqui na lateral da combi. O que a gente quer mostrar pra vocês, é essa sujeira toda que tá... que tá aqui, ó. Olha quanta sujeira a gente tem aqui, ó. Quanta sujeira, tá. E isso aí, com o tempo, vai o quê? Vai fazer com que... o... todo fica todo podre, né. Ele... é um... é uma lona, mas... não é uma lona... tão resistente assim, a ponto de... não estragar algum dia, né. Então... Beleza? Então aqui, ó. Como eu quero descer ele... vou tirar isso aqui... vou voltar aí lá... sem rolar mesmo, né. A gente vai... vai descer ele aqui. Vou tirar essas duas barras... vou pegar ele aqui. Então, o que que acontece, ó. É... a gente já parou debaixo de árvore, vai ficando esses... é... acabamentozinhos aqui de árvore, essas folhas de árvore. Olha como ele tá aqui, ó. Não sei se pelo vídeo dá pra identificar, mas esse aqui é... como se fosse um mofo, né. tá mofado. E... na parte... debaixo aqui também, ó. Tem bastante aqui vestígio de mofo, sujeira e tudo mais. E o porquê que... que ele tá assim? Já aconteceu de a gente estar parado em algum lugar, de repente veio uma chuva, a gente teve que sair ali com uma certa pressa, e não deixamos ele secar e simplesmente enrolamos. E já aconteceu várias vezes nessa mesma situação. Então, sempre é o ideal aí... a gente limpar ele... e... e deixar ele esticado aí pra secar bem, pra quando enrolar não ter nenhum problema, né. Pra lavar aqui é bem fácil... é... um sabãozinho neutro... é... água... depois de enxaguar... inverte o lado... e o mesmo serviço, mesma coisa aí. Olha aí, sai... sai tudinho a sujeira, ó... que tava aqui, ó... ó aqui, ó... tem bastante sujeira, ó... ó... o ideal... o ideal não é deixar muito tempo nessa sujeira acumulada aqui. Quanto antes você lavar, melhor é. Ó, esse todo aqui, ó... ele só tá parafusado por esse... por esse parafuso aqui, ó... esse todo só tá parafusado por esse parafuso... e aquele lá atrás... praticamente na mesma posição lá. Bom, esse lado aqui praticamente agora é só enxaguar... e aí a gente vai lavar o outro lado. Ó, já ficou mais bonito, não ficou? O que que cê acha? Ah! Tá dando... Eu acho que para lavar esse lado aqui é melhor deixar ele armado... porque daí, é... senão eu vou ter que jogar ele por cima da Kombi... e vai ficar mais difícil, né? Não vai, tipo, dar para enxergar toda a sujeira em todos os pontos. Então aqui eu sei que vou me molhar um pouquinho... mas... não dê problema. Não tá tão calor assim, mas... eu quero que fique bem limpinho. Tá molhando? Eu aproveito e lavo essa barrinha aqui também. Se molhou? Se molhou um pouquinho. Bom, agora eu vou enxaguar... e já vou deixar a gente... ela secar. Essa loninha aqui ficou um pouquinho solta. pra esticar ela, eu solto essa borboleta... solta essa borboletinha aqui... e... puxo, puxo o pé inteiro. E aperto de novo. Agora já tá... esticadinha. A mesma coisa eu faço lá atrás, apesar que eu não vou esticar lá atrás... porque... quero que a água escorra assim... então ela ficou uma caidinha lá. Mas daria pra deixar bem esticadinha aqui... é... lá atrás igual tá aqui na frente, ó. E ele ajuda muito, né, esse todo aqui... porque ele... ficou... praticamente... cobre todo o fogão aqui... e toda a porta, né. Bom, deixa eu enxaguar aqui que já tá... secando o sabão. É, agora a gente vai deixar... o dia todo ela parada aí... e no final do dia a gente vem aqui e... vai tá toda seca, já a gente recolhe ela. Beleza? Então, já tá de noite, a gente passou o dia aqui... é... fazendo outras atividades, né. E aí acabou que o todo ficou... armado aqui, mas... é bom que ele já secou. E agora? E ele secou... e ele tá debaixo de um outro todo, hein. Então ele não molhou de novo. Então agora vamos guardar ele, né. É isso aí. Antes da gente dar continuidade aqui... é... sobre... a desmontagem de todo... é... eu gostaria de ressaltar aqui pra vocês... que essa maltenção que a gente fez aqui na Kombi... né, no nosso todo da Kombi... pode ser feito no seu todo do seu motorhome... do seu trailer... do seu comércio, né. que tem aqueles toldinho que fica fixo lá no seu comércio... é mesmo uma maltenção, né. É... uma limpeza ali... e é bom que sempre seja feita essa manutenção... pra maior durabilidade... porque a gente sabe que... por exemplo... essa lona aqui... ela não tem... tipo assim... ela é boa... mas assim... não é tão resistente como a gente... não é melhor no mercado... mas assim... se cuidar... vai durar tipo... bastante tempo... então... fica aí... o custo-benefício foi bom pra nós... mas a gente sabe que tem que estar sempre... mantendo ela limpinha... agora... vamos aguardar então? Vamos lá! Bom, pra iniciar aqui... agora a gente... dá aquela... folgada... beleza... é... as duas... os dois ferros aqui... as duas transversas... a gente vai deixar ele no lugar... vamos só jogar esse pra cá... pra cima... pra cima... e... vem dobrando... esse todo aqui... o interessante... que ele... ele... ele pode ser armado... sozinho, né? não precisa de uma segunda pessoa... pra poder... armar ele... você pode agora... só vir... enrolando ele... tenta deixar ele mais... como é que se fala? o mais enroladinho possível, né? pra não ficar muito bagunçado... lá em cima do bagageiro... e vai indo... agora vai chegando no final... você sobe aqui na porta... nossa... ficou bem limpo mesmo, hein? olha aí... agora... eu jogo ele pra cá... pra cima do bagageiro... tiro essa barrinha... tiro a outra barrinha... aperto aqui... pra essa barra não correr pra fora... aperto aqui também... e... coloco novamente aquelas... aquelas proteção aqui... por que que eu coloco essas... essas proteçãozinhas aqui? é porque é ferro, né? e as pontas do ferro aqui... por mais que ela esteja toda lixadinha e pintada... mas ela pode danificar a lona lá... e aí... o que acontece? eu enrolo ali... a última volta ali... eu enrolo a lona... já protegendo isso aqui... pra não ficar mais uma... mais alguma coisa... pra poder amarrar... então tipo... a hora que eu passar... o tirante... o elástico ali... pra... amarrar o todo... isso aqui já vai estar no meio... já amarra todo mundo junto... não precisa... de mais um elástico... é bem simples aqui... vale a pena... e você... se tiver um sistema de todo... parecido com esse... ó... coloquei aqui ó... jogo esse aqui por cima ó... firminho... e já veio aqui com... com o tirante... a nossa ideia... é colocar uns velcro aqui... sabe? colocar um... vários... sistemas de velcro... pra poder eliminar essa... esse tirante aqui... mas ainda... a gente não fez... assim que a gente fazia... a gente fazia pra vocês aí... que daí fica bem mais fácil né... com o velcro... aí ó... todo... já tá guardadinho ali no lugar dele... tudo bem organizadinho... mas olha só... antes de encerrar esse vídeo... o que que é isso aí? tem novidade no canal? ué... vai ter um reboque na garachá agora? novidade no canal? hahaha... explica aí... vamos lá... é... bom... essa carretinha aqui... ou um reboque né... depende da região aí... que você se encontra... pode ser... nomes diferentes... é um reboque... é... o reboque... ou carretinha... carmanguia... então... é de 1984... na época era muito utilizado... como camper... né... tinha todo esse acabamento aqui... com as ripinhas... esse bagageirinho aqui... e ela é utilizada como camper... porque... você... virava ela pra cá... virava ela pra cá... ela tá faltando um pezinho aqui... que ela fica mais... mais reta né... que assim ela ficou torta... e aqui você... tirava aqui seu material de camper aí... aquele... piquenique de final de semana... colocava aqui em cima... ou vice-versa... ou até mesmo... e servia para... é... carregar bagagem... pequenas... é... viagens... ou grandes viagens... que você gostaria de levar um pouco mais de bagagem... que não cabe dentro do seu porta-mala... você poderia estar utilizando essa... esse formato de carretinha... ela aqui também tem... um apoio... um apoio bem... bem... bem legal... e... fechou aqui... tá zerado... ela é bem estreita... bem bacana assim... é... é... e tá... mas e daí Charles... esse reboque... que que você... onde vocês querem chegar? esse reboque é de um amigo... não é nosso... é... ele tá vendendo... ele tem pouco conhecimento na parte de internet... e falou... Charles... você tem interesse de ficar com o reboque né... perguntou pra mim e pra Grazi... você tem interesse de ficar com o reboque? gostaria muito de ficar com o reboque... pintar esse azul aqui... da Kombi Graxá lá... fazer tipo assim... deixar ele... o parzinho né... pra quando a gente quisesse carregar mais alguma coisinha aí... ficava legal... mas a gente não tem condição de ficar com esse reboque... então... ele... ele quer que a gente vende o reboque pra ele né... o reboque não é nosso... o reboque é dele... precisa fazer algumas manutenções... é... aqui tem alguns riscos... é... aqui tem um amassadinho... tá meio ruim a iluminação aqui... o pneu dele tá... vamos dizer assim... meia vida... é... é... aqui tem alguns riscos também... tá tudo... tudo riscado aqui... falta o step que não tem... isso é... né... é... eu não sei se na época tinha... acredito que sim... mas não tem o step... no geral o reboque... é... tá bem bacana... documentação... tá em dia... é... e ele tá vendendo... sobre os valores... sobre os valores... sobre os valores... e... mais detalhe de reboque... a gente pede que vocês... entrem em contato conosco aqui... via e-mail... ah... vou... não adianta deixar nos comentários... a gente não vai falar preço nos comentários... a gente não vai... é... falar muitos detalhes aqui no comentário... vai ser tudo via e-mail... por quê? porque pode ser que a hora que você estiver assistindo esse vídeo... sei lá daqui... quanto tempo né... ou... sei lá quanto tempo esse vídeo já rodou... esse reboque já pode ter sido vendido... ou adquirido por nós mesmo... mas no momento... nesse dia que foi postado o vídeo... ele tava sendo vendido... e no e-mail a gente vai passar... todos os detalhes... né... de ano... é um reboque carmanguia... eu acho que eu não falei... falei? não falei né... é um reboque carmanguia... de 1984... ele está... rodando... tem algumas manutenções pra fazer... tem risco... recomendaria trocar os pneus... tem uns risco lá na frente... mas as lanternas aqui... estão funcionando ok... o reboque está pronto para rodagem... mas... aí essa manutenção que eu mencionei... é importante... beleza? a gente não tá ganhando nada... pra vender o reboque... é mais porque... esse é um super amigo nosso... então ele falou... olha... é... vê se o pessoal... né... se interessa... alguma coisa assim... a gente falou... vamos postar lá no canal... vai que alguém aqui se interessa... então... se você se interessar... pode mandar um e-mail pra gente... que a gente vai estar respondendo lá pra vocês... e... esse vídeo vai chegando ao fim... esperamos que vocês tenham gostado... é... mostramos aí uma dica... né... da manutenção... que a gente indica que vocês façam aí no todo... caso vocês tenham todo... no motorhome... na Kombi de vocês... é... a gente indica que vocês façam essa manutenção... e... pra finalizar... esse reboque aqui né... caso vocês se interessem... pode estar entrando em contato com a gente... então... se você gostou desse vídeo... é... deixa aquele like... é muito importante para nós... ah... mas Charles... é muito importante para vocês... mas por que que é muito importante? porque... toda vez que você deixa o like aqui no vídeo... esse vídeo ele é recomendado para mais pessoas... e assim... a gente consegue alcançar mais pessoas também... pra chegar aqui no nosso canal... e assinal também pra gente ver... se a gente... se vocês estão gostando do conteúdo... ou não né... então se você não gostou... também deixa o seu dislike... mas tem uma forma de as pessoas alcançar... outras pessoas mais rápidos... que é como? compartilhando... se você compartilhar esse vídeo aqui com um amigo... com certeza... esse amigo vai compartilhar com outra pessoa... que compartilha com outra... e assim a gente vai crescendo cada vez mais... que a gente quer chegar rápido aqui... nos 10 mil inscritos... e a gente chegando nesses 10 mil inscritos... que a gente está... assim... muito querendo chegar... vai ter uma live... e uma live explicando muita coisa legal... sobre como vai chegar... onde vai derivar o canal... qual que vai ser a próxima jornada aqui nossa né... com certeza... então... não se esquece de... se inscrever no nosso canal também... se você ainda não é inscrito... e ativar o sininho de notificação... pra saber quando tem vídeo novo... até o próximo vídeo... até o próximo vídeo... tchau... tchau... tchau...